A nossa equipe da TV Difusora se encontra aqui na secundária da BR-316, noite de sábado, mais precisamente aqui em frente ao Bar da Tia Preta, aonde nesse horário aqui, 10 horas e 40 minutos, o forrozão da Tia Preta já era para estar rolando solto, todo mundo aqui dançando e se divertindo, mas a imagem que você vê aqui agora é tudo parado, tudo deserto aí, aqui no Bar da Tia Preta, viu gente? Em pleno sabadão de forró, que é uma festa tradicional que acontece há mais de 30 anos aqui na cidade de Bacabal. E o clima é esse aqui, todo mundo aqui parado, movimento parado, viu? Como vocês estão vendo aqui nas imagens, esse aqui era o palco que vocês acompanham, viu? Nas imagens, o palco aqui é esse aqui, o palco está parado aqui como vocês estão acompanhando, as caixas de som estão cobertas, né? Essa hora já era para estar todo mundo dançando, se divertindo, mas teve aí o decreto do delegado e a população aí, principalmente os vendedores ambulantes e as pessoas que trabalham aqui, tem o seu ponto aqui na Tia Preta, estão aí revoltados por conta de toda essa situação. Inclusive, está aqui na frente, você acompanha aqui nas imagens, está aqui uma galera aqui, um pessoal aqui tomando uma, está aqui o Gil, que é o proprietário, né? Só para você ter uma ideia, ali dentro do congelador do Gil, as cervejas estão topadas, né? Porque a renda vai cair muito, a venda da cerveja. Vai mostrar aqui para a gente o Gil, né? Pode entrar lá, viu? Você acompanha nas imagens, né? Dia de forrozão da Tia Preta, rapaz, vendia aqui tudo praticamente, né? A cerveja, os refrigerantes, mas tudo parado aí é dessa forma aí, ó. Está topado aí o congelador, né? A venda caiu demais, viu gente? E está aí preocupando bastante essas pessoas que têm aqui as suas bancas, né? As caixas estão ali também, nós iremos mostrar. Está aí, gente, como vocês estão acompanhando nas imagens. Dessa forma, em pleno sabadão, quem diria, né, rapaz? Essa hora era para o forró estar rolando solto. As caixas aqui, ó, mostra aí também. Estão dessa forma aí cheias, né? Viu, gente? Quem diria? Mas essa é a situação que se encontra a Tia Preta em pleno sabadão de forró, que era o tradicional aqui na cidade de Bacabal. Como eu disse, essa festa acontece há mais de 30 anos aqui na cidade de Bacabal. E, é claro, a pessoa, o povo bacabalense que passa aqui nesse sábado e vê a Tia Preta dessa forma, fica até sem acreditar. Inclusive, a nossa equipe conversou ainda com vendedores ambulantes e também com o pessoal aqui da Tia Preta, que falaram sobre toda essa situação. Acompanhe. Porque a Tia Preta é a tradição, meu amor. É o fluxo do Tia Preta dia de sábado. Hoje está aí, ó, morto o Tia Preta. Gente, cliente vende, mas nunca vende como não tem a festa. Aí chega esse delegado aí e arrebenta com a nossa pouca renda que a gente já tem e ele chega e faz uma palhaçada dessa aí. Pra mim, é uma palhaçada. A renda melhor era num sábado e num domingo, no dia do forró da Tia Preta. No dia do forró da Tia Preta. Porque aí é tradição, meu amor. Aí pode chover, pode não chover, lota. É tradição. Há mais de 30 anos que acontece essa festa. Mais de 30 anos que acontece essa festa. Aí chega esse delegado pra acabar com o forró da Tia Preta, que não pode acabar com o forró da Tia Preta. Não pode. Aí, certo, que a gente vende, mas não é como no dia do forró. Nem chega os pés no dia do forró. E a vinda aqui diminuiu foi muito, né? Diminui como diminui. Diminui bem diminuído. Vamos ver. A Tia Preta, que essa hora o forró já tava daquele jeito, tá tudo deserto. Tava esquentando aqui os pés, cadê? Tô aqui sentada. Sentada. Pois é. Vamos esperar que vai acontecer, que a dor da Tia Preta vai resolver, né? E Deus, acima dele, abaixo dele tem Deus, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que dê tudo certo, né? Essa hora já era pra estar tendo o forrózão aqui, tradicional da Tia Preta, mas a gente vê aqui, é tudo deserto, tudo parado, né? É, com certeza, né? Hoje, como um dia especial que a gente trabalha dia de sábado, com um evento, né? Em hora dessas já era pra ter muita gente, né? O pessoal se divertindo aqui e a gente faturando o que a gente precisa também. E, no momento, ó, você vê um local desse aqui parado, vários estabelecimentos aqui parados, sem poder funcionar, por uma decisão do regional, né? No delegado regional. Então, a gente espera que se resolva o mais rápido possível isso aí, porque a gente tem compromissos pra gente cumprir com os nossos fornecedores também. Vocês já conversaram aí com as autoridades? O que é que... já teve alguma reunião, algo do tipo, pra resolver esse problema? A gente conversou com alguns vereadores, né? Ficaram de agendar uma reunião com o prefeito, ficou pra essa semana agora. E a gente espera que consiga e aí o prefeito resolva isso aí, dê um posicionamento pra nós nessa área. Com o fim da festa aí, as coisas vão ficar difíceis, né? Vai ficar muito difícil, já tá. Por aí, por vocês filmarem aí, já tá muito difícil. E só nas festas que a gente tem como pagar o boleto das cervejas. Sem festa não tem como pagar não, é fechar as portas e pronto. Como é pra você, você que era acostumada com aquela galera toda dançando, se divertindo, como é pra você ver a Tia Preta dessa forma aqui, totalmente deserta? Muito triste, muito triste. E as pessoas que estão vendo aí, vão ver essa entrevista aqui, que estão muito tristes, que gostaram de vir aqui. Aqui tem a galera aqui, que não falta. Sábado e domingo, aqui é o ponte. Mas dependendo disso aqui, pronto, fechou. E é que o negócio ia acabar mesmo. Continua a ser, ia acabar e pronto. A hora era pra um forró, já tá rolando solto aqui, era pra tarde. Gente, brincadeira, rapaz. E principalmente na Copa, né? A Copa agora do mundo, que a pessoa tem que se divertir, porra. Tem que se divertir. Agora vem essa lei, só essa lei que esse delegado, eu não sei, né? Que vem com onda pra dizer que vai te acabar com isso. Não pode não, minha irmã. Me desculpa por isso dizer, né? Além do bar da Tia Preta, o também tradicional Clube Caroço. Como vocês estão acompanhando nas imagens, está dessa forma aqui. Tudo parado, viu gente? Tudo parado, não tá tendo festa. O Caroço também, que era a tradição aqui na cidade de Bacabal, está dessa forma. Vamos mostrar aqui, ó. Toda a mercadoria aqui, você veja aqui, tem a Skol, tem a Brama. Está dessa forma aqui. Você veja essa que seria usada, né? Nesse final de semana, viu? Nessa festa tradicional aqui também do Clube Caroço, né? Que também está dessa forma aqui. Tudo parado, viu gente? Tudo parado, né? Como vocês estão acompanhando aí nas imagens, viu gente? Olha só aqui. Aqui, todo sábado, todo domingo, também acontecer o evento, que fica aqui ao lado da Tia Preta, né? O movimento lógico que parou muito, né? O estoque aqui está todo aqui nas caixas de cerveja, de refrigerante, viu? E a venda caiu muito. Inclusive, está aqui o seu Caroço. Vamos andando aqui, ó. Vamos mostrar aqui para ele. Tudo cheio aqui. Tudo cheio. O congelador também, né, senhor? Estão cheios, meu amigo. Tudo aí parado, viu? Tudo parado. Tudo parado. Quem diria que a gente ia ver uma cena dessa, né? Uma cena dessa, nunca tinha acontecido isso, né? A primeira vez, né, que está acontecendo esse negócio aqui no Caroço. Aqui no nosso lado, na minha vizinha também, parou tudo, né? Parou tudo. Caroço e a Tia Preta, tradição, sábado e domingo aqui em Bacarã. Sábado e domingo, e nós estamos de cara para cima, né? E dá para ver que toda a cerveja aqui do congelador e ali das caixas, tudo cheio. Tudo cheio. Não vendeu nada ainda? Nada, ninguém vem, só vem porque aqui é uma tradição de festa, né? Ninguém não vende na diária, é só no dia de festa. E todo esse estoque já era para o final de semana? Ah, acertou. Tudo para vender. Se na semana, mesmo que não vendesse, agora vendia na outra, né? Aí nós estamos aqui de cara para cima. Seu Caroço, como é para o senhor? O senhor que há muitos anos está aqui nesse local. Como é para o senhor ver o Caroço, ver a Tia Preta, tudo deserto dessa forma aqui, em pleno sábado, seu Caroço? Rapaz, é uma coisa que a gente nem pensava que ia acontecer isso, né? Nunca tinha acontecido, né? E agora está acontecendo, né? Não sei porquê, né? Porque aqui eu estou muito tempo trabalhando nessa delegacia, todo tempo aí, nunca tinha acontecido isso, né? Para parar as coisas, porque ele disse que não pode, que perturba lá, não sei como é isso aí. Porque o delegado trabalha até sexta-feira, quando essa sexta vai embora para São Luís, que já perturba quem? Não é não? Eu acho que está certo o negócio desse, né? Não tem jeito. Não tem jeito, não. A gente está procurando resolver esse problema. E nós vamos resolver. Já foi conversado aí com as autoridades? Nós já conversamos com o engenheirador, e o engenheirador falaram que vai resolver o problema. E nós vamos... Espero que tenha tudo... Com fé em Deus nessa senhora, vai dar certo, né? Se Deus quiser nessa senhora. O dia e o engenheirador falaram que vai levar. A gente está procurando o engenheirador, e aí